A nós aqui de novo, estamos de volta galera, saudade de vocês, tem uma semana que eu não faço vídeo, uma semana que a gente não posta vídeo, é uma corrida, nada, a gente está aí pensando em inaugurar uma loja de, pensamos não, nós vamos inaugurar uma loja de produtos, né, eletrônicos, uma loja de eletrônicos ao vivo, né, online, vão estar agora na internet agora, estão ficando grandes, importantes, obrigado aí para a galera que está seguindo a gente aí, que está crescendo o canal, estou batendo aí 3 mil inscritos no canal, obrigado pessoal, vocês são fantásticos, o intuito de criar esse canal foi de poder agregar valor na vida das pessoas, e a gente está fazendo isso de certa forma, eu não pensei em ter 100 seguidores, 200, 300, a gente está chegando a mil, 2 mil, 3 mil seguidores agora, muito obrigado pessoal, fica comigo no vídeo, que a gente vai falar hoje a importância de você que quer criar um canal, para que você quer criar um canal no YouTube, por que, para que, para que serve, como fazer, fica comigo, vai ser legal, beleza? Então galera, a intenção de criar um canal foi simples, muita gente entra na loja com dúvida disso, dúvida daquilo, pô, mas antes de continuar, olha só, quero pedir o que é de prática, o que todo mundo faz, pô, deixa aquele like aqui embaixo no vídeo aí, ajuda a gente, compartilha o vídeo, já que você não gosta de mim, ou por algum motivo não gosta do canal, compartilha para alguém o canal ou o vídeo, que de repente tem alguém que vai gostar de ouvir o que a gente tem para dizer, beleza galera? Mas a galera que segue a gente aí, pô, compartilha o vídeo para nós, ajuda a gente a crescer, e obrigado mais uma vez, por você estar aqui fazendo a gente crescer, ouvindo a gente, de certa forma a gente está fazendo um trabalho com muita humildade, muito carinho para vocês, com muito amor, para agregar valor na sua vida, trazendo o pouco que a gente está aprendendo com o comércio, para vocês aqui, seguidores da gente aqui no YouTube, beleza? Então voltando ao assunto é o seguinte, você quer montar um canal no YouTube, para que você quer montar esse canal? Por quê? Qual a intenção você quer montar esse canal? Bom, vou falar um pouco da minha experiência, conversando aqui com loja já há 3 anos, muitas pessoas entram na loja perguntando as coisas óbvias, vem perguntando sobre um cabo P2, um cabo auxiliar, um cabo de força, um conector, um interfone, qualquer produto que envolve o sistema de segurança, as pessoas não conhecem o nome do produto, entendeu? Às vezes vem com um cabo de rádio aqui, olha esse cabo de força aqui e tal, como é que é, não sei o que, o cachorro comeu, a minha filha perdeu, o namorado sumiu, bom, as pessoas vem com um milhão de situações que envolve aquele produto que ela quer comprar, então você tem que tirar a dúvida da pessoa, oferecer o produto da pessoa e informar que tem um produto similar, que faz a mesma funcionalidade para ela, que de repente não tem o produto que ela está buscando, mas tem um similar, que ela pode levar e vai fazer a mesma coisa, o mesmo efeito, beleza galera? Então, essa foi a minha intenção maior, de criar um canal no YouTube, para quê? Para criar valor na vida das pessoas, eu pensei comigo, poxa, as pessoas entram na loja com tantas bilhões, eu pergunto, como é que eu faço para ajudar essas pessoas? Como é que eu faço para tirar essas dúvidas dessas pessoas? E quantas pessoas tem hoje espalhadas, porque quanto é canto do Brasil afora, quanto é canto que você possa imaginar do mundo afora, que tem dúvidas de produtos eleitorais? Então, como é que a gente está conhecendo sobre produtos, a gente está lidando com produtos todo dia, dia a dia, como é que a gente está aprendendo, a gente criou o canal com essa intenção. Em primeiro lugar, resolver um problema de alguém, uma dor, você vai ter um problema porque ela não sabe qual é o produto que ela quer comprar, ou o nome do produto que ela quer comprar, ou um produto similar que ela quer, possa comprar, que vai fazer o mesmo efeito do produto que ela tem. Então, você vai resolver esse problema. Informar, tirar dúvida, trazer uma curiosidade que envolve um produto. Essa foi a minha intenção. De certa forma, eu vou resolver um problema de alguém, entendeu? Então, a minha intenção maior foi essa, resolver um problema, agregar valor, cuidar de uma dor que a pessoa tem. Pronto, resolvi. Isso é bacana demais, galera. E aí, a gente não está ajudando uma, duas pessoas. Hoje, eu estou ajudando 3 mil. De certa forma, a gente tem quase 3 mil seguidores e a gente está ajudando essas pessoas, agregando o valor dessas pessoas. Então, a gente tem que aprender um pouco mais para poder saber falar com propriedade, tudo que envolve um produto que a pessoa está buscando, está querendo comprar, ou algo similar que possa resolver o problema dela. Essa foi a minha primeira intenção. De poder ajudar as pessoas. Isso, como que eu poderia ajudar muitas pessoas, se a gente está aqui, numa cidadezinha pequena, no interior do Espírito Santo? É complicado, não tem jeito. Mas a internet te dá essa possibilidade. Você pode falar para uma, duas, dez, para 15, 20 mil pessoas, de uma vez só, através de um vídeo. E esse vídeo fica aqui na plataforma, para o resto da vida. Então, sempre alguém vai estar procurando uma situação que envolve um produto, vai estar vendo o nosso vídeo, e vai estar sendo alimentada com uma informação que envolve a situação que tem o produto dela. Essa foi a primeira intenção. Agora, não é só você querer postar um vídeo e pegar e postar de qualquer jeito. Você precisa aprender sobre as configurações do YouTube, para saber se o YouTube vai impulsionar esse vídeo ou não. Porque você posta um vídeo aqui, se você não tiver configurado esse vídeo direitinho, o YouTube não vai indicar o seu vídeo, não vai impulsionar o seu vídeo. Então, você tem que saber fazer as configurações. Títulos do vídeo bacanas, as palavras-chave dos canais do seu vídeo, as hashtags do seu vídeo, tem que ser legal. Um título bacana, bem chamativo, entendeu? A thumbnail, que é aquela miniatura, o layout que a gente fica apresentando o seu vídeo no YouTube, para ele poder impulsionar o seu vídeo com as pessoas. Enfim, a descrição, tudo que você for fazer de configuração, que você possa aprender que envolva a configuração, vai ser um indicativo para o YouTube conhecer o seu produto, o seu vídeo, a sua intenção de postar esse vídeo e indicar esse vídeo para outras pessoas na plataforma. Então, você precisa ter uma intenção maior. Primeira, que é o motivo de você criar o canal, de resolver um problema de alguém, a dor de alguém, de agregar valor na vida das pessoas. Depois vem o seu entendimento sobre a plataforma. Você tem que conhecer o YouTube e a configuração do YouTube, para quê? Para saber configurar os vídeos bem legais, para quê? O YouTube e indicar os seus vídeos a outras pessoas da própria plataforma. Se você não souber disso, os seus vídeos não vão ser indicados, entendeu, galera? A gente não teria 3 mil seguidores se a gente não aprendesse um pouquinho sobre configuração, valeu? Então, você precisa ter essas duas convicções, as duas principais convicções que você tem que ter sobre você, o que fazer no YouTube e como fazer. Para que fazer e como fazer, beleza? Agora, é bom também você dar uma pesquisada em outros canais que envolvem a sua área, o seu nicho que fala, para você saber o que os outros nichos da sua área estão postando, os outros canais estão postando. Você conhecendo disso aí, você pode pegar um vídeo, por exemplo, que tem aí 100 mil visualizações, criar um vídeo sobre esse mesmo assunto e postar no seu canal. Falando a mesma coisa, mas tenta fazer melhor, tenta fazer igual ou melhor, para o YouTube também poder indicar você. E as pessoas que assistiram aquele vídeo lá, tem dúvidas, geralmente uma pessoa quando está pesquisando algo no YouTube, ela assiste 2, 10, 15, 20 vídeos do mesmo assunto, para poder sanar todas as dúvidas que ela tem que envolvem um produto, ou alguma situação, prestação de serviço, alguma coisa que ela está buscando na internet, beleza? Então, é isso aí, galera. A minha dica para vocês é muito simples. Você precisa agregar valor na vida das pessoas resolvendo um problema, uma dor que ela tem. Você precisa aprender a fazer isso. Trabalhando sobre as configurações que envolvem a plataforma do YouTube, para o YouTube poder indicar os seus vídeos. E você tem que se inspirar em outros canais já grandes na internet, para você fazer algo parecido, algo igual. Não precisa colar, certamente. Entendeu? Você faz algo parecido, dá o seu melhor nesse algo que você está fazendo parecido, coloca a sua ideia, dá a sua opinião e posta. Por quê? Porque é algo invalidado, algo que você já viu que deu certo, algo de outro canal que está bombando. Entendeu? Então, hoje não se cria mais nada na internet. Hoje se copia e aperfeiçoa. Entendeu? Agora não precisa plagiar, não precisa fazer igual. Você pode fazer uma coisa diferente, mas com a mesma intenção que a pessoa fez e deu certo. Beleza? E a minha última dica é a seguinte. Não pense em ganhar dinheiro de cara no YouTube. Isso é uma consequência. Entendeu? Se você fizer um trabalho legal, você saber para que você está no YouTube, para quem você está falando, o problema que você está resolvendo, a inspiração que você está buscando no YouTube e está postando, fazendo um trabalho legal toda semana, postando um, dois vídeos, cara, o dinheiro vai vir. A remuneração vai vir. A consequência do seu trabalho, a consequência da sua continuidade sempre, toda semana, que está trazendo conhecimento, trazendo informação com essa galera que está te seguindo, que está gostando do seu trabalho, isso vai crescer. Naturalmente, você vai crescer. Eu não pensei em ter 100, 200 seguidores. A gente tem quase 3 mil. Tudo bem, é pouco. É muito pouco para quem tem 1 milhão, para quem tem 2 milhões. Só que é muito difícil você crescer com um canal quando você traz informação, você agrega valor, trazendo informação para as pessoas. Hoje em dia, a inversão de valores é muito grande. Então, o que é errado é certo, o que é certo é errado. O que eu quero dizer com isso? Não dizendo que eles estão errados e fazem o que fazem. Hoje em dia, a internet te dá a possibilidade de alcançar muita coisa boa e ver muita coisa ruim. Então, o vulgar hoje na internet chama mais atenção, explode mais rápido, as notícias de desastre, de desgraça, são coisas que bombam com mais facilidade na internet. Mas se você fizer um trabalho bacana, focado no que você está fazendo, na intenção de agregar valor e continuar com esse trabalho dia a dia, pô, a gente está chegando a 3 mil seguidores, você também vai alcançar. A gente também está pensando em alcançar 5 mil, 10 mil, 20 mil e são pessoas fiéis, não são seguidores que vão vir entrar no seu canal e sair. Entendeu? São seguidores que vão estar ali com você, que estão comigo desde o início e que vão continuar com você. Por quê? Porque você tem uma boa intenção, você está com... Primeiro você está pensando em agregar valor na vida das pessoas, depois lá na frente, se pintar a grana, beleza. Se não pintar, você pelo menos está de consciência tranquila que você fez um trabalho legal. Essa é a nossa intenção hoje, ficar de consciência tranquila que estamos fazendo um trabalho legal. Beleza, galera? Então fica aqui o meu carinho para vocês, o meu amor, dizendo para vocês que é muito bom ter vocês aqui, é muito bom falar um pouco do que a gente está aprendendo sobre o comércio, sobre o produto, dia a dia, nosso dia a dia, pessoal, comércio, tudo que envolve comércio. Compactuar isso com vocês, para mim está sendo maravilhoso. Isso aqui está sendo uma experiência nova para mim. a gente está em gasga. Eu também estou fazendo alguns cursos paralelos a esse mundo do YouTube para poder aprender a falar melhor, poder me comunicar melhor com vocês. Eu costumo dizer que é difícil, galera, mas a essência está aqui, a intenção está aqui, é a melhor possível. A essência é porque eu tenho bagagem, estou conquistando bagagem para poder trazer para vocês com bagagem o que a gente está aprendendo. Essência é uma coisa muito bacana mesmo, porque quando você tem boa intenção, nossa, é muito legal o que você passa, o que você sente, você vive, compactua com as pessoas aquilo que você vive. Não adianta eu falar para vocês algo que a gente não está vivendo, que a gente não tem conhecimento, que a gente já ouviu falar, ou acha talvez, não sei o que, não, a gente está passando para vocês o que a gente está aprendendo, dia a dia. Experiência aqui na loja, gente, vocês não sabem o que é você ficar o dia inteiro em uma loja e pessoas que você nunca viu entrando e saindo e batendo bola com você em relação a alguma situação que envolve o produto dela, que envolve o que ela está passando, entendeu? Ou buscando um produto que ela não achou em lugar nenhum e você está batendo aquela bola com a pessoa e tal. E é muito bom quando você resolve o problema. Você resolveu o problema, resolveu, adotou, você fica em paz. Tudo bem, você ganhou o seu dinheiro porque você atendeu a pessoa, então você fica em paz, entendeu? E fica satisfeito por quê? Porque você ajudou a pessoa. De certa forma, você ajudou o problema da vida da pessoa naquele momento. Beleza, galera? Bom, eu me despeço e digo para vocês que é muito bom ter vocês aqui, estar com vocês aqui. Deixa seu like no vídeo se você gostou. Se você não gostou, pelo menos compartilhe o vídeo com alguém porque de repente alguém vai gostar de ouvir, tem intenção de montar um canal de YouTube e tal. E o que eu passei aqui é simplesmente o que a gente pensa, o que a gente acha sobre o canal de YouTube com o nosso dia a dia do comércio aqui na loja. Beleza, galera? Forte abraço para vocês, espero que Deus abençoe e fica tranquilo que eu lembro de cada um de vocês quando a gente fala com o Papai do Céu. Forte abraço. Tchau, tchau, galera. Valeu! Valeu!